O mercado de trabalho aqui em Manaus, em julho, favoreceu muitos jovens de 18 a 24 anos. É o que diz um estudo da Secretaria de Planejamento. Daina tem 23 anos, é estudante de jornalismo. Atualmente trabalha como redatora em uma agência de publicidade. A oportunidade apareceu depois de seis meses de procura. Eu enviei o meu currículo e aí eu tive a participação do processo. Mas, quando eu era estagiária, eu já procurava um emprego fixo, um emprego de carteira assinada. Segundo o estudo, em julho deste ano, mais de 1.200 vagas foram ocupadas por jovens entre 18 a 24 anos. Para os trabalhadores que estão entre a faixa de 30 a 39 anos, a oferta de emprego foi menor, cerca de 370 vagas. O estudo ainda afirma que a recolocação no mercado é mais difícil para quem está entre 40 e 49 anos. Só 57 vagas estavam disponíveis para essa faixa etária. Quem procura oportunidade para entrar no mercado de trabalho precisa ficar atento à qualificação. O que vai diferenciar aí na escolha da empresa é a qualificação da pessoa. Então, o perfil do candidato. E aí há necessidade das pessoas buscarem o seu aperfeiçoamento contínuo. Talvez aí esteja a diferença das pessoas com uma faixa etária menor estarem ganhando mais oportunidades. O estudo ainda revela que ter experiência ainda é um requisito importante para conseguir um contrato. Decisão do TSE reforça a tese de juíza que caçou quatro vereadores. Confira no giro político. Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral tomada nesta terça-feira considera que o uso de candidaturas laranjas para completar cotas é passível de perda de mandatos de candidatos eleitos. Essa decisão é semelhante à tomada pela juíza eleitoral Ketlin dos Santos Gomes, que caçou no mês passado o mandato dos vereadores Mirti Salles, Sargento Papinha, Fred Mota e Cláudio Proença. Todos do Partido Liberal. Essa decisão afeta ainda a deputada estadual Joana Dark, que havia sido eleita vereadora em 2016 e deputada em 2018. Pois além da perda do mandato, a decisão de Ketlin dos Santos Gomes implica na ineligibilidade dos envolvidos por oito anos. O ex-prefeito de Barreirinha, Messias Pereira Batista, será investigado pelo Ministério Público Federal por suspeito de desvios de verbas federais no valor de R$ 326 mil, que eram destinados à construção da Unidade Básica de Saúde Manual Silvestre. O médico e empresário Mohamed Mustafa teve pedido de liberdade negado pela Justiça Federal. A decisão do Tribunal Federal da Primeira Região foi publicada no Diário Oficial da Justiça Federal. Atualmente, Mohamed Mustafa cumpre pena no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, no quilômetro 8 da BR-174, em Manaus, desde que foi preso em setembro de 2018 durante o desdobramento da Operação Maus Caminhos, intitulado Cashback. Sem se adaptar aos cardápios servidos aos presos, Mohamed Mustafa apareceu neste mês, durante audiência na Justiça Federal, 60 quilos mais magro. O esquema de corrupção comandado por ele desviou mais de R$ 100 milhões da saúde do Amazonas. A ação criminosa foi descoberta pela Polícia Federal. O Emoã está com o estoque de sangue crítico e convoca com urgência doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos. Luiz Rodrigues faz o convite. Exatamente. A Fundação Emoã está convocando doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos para renovar o estoque e também atender a demanda de transfusão de todo o Estado. O estoque ficou crítico ainda neste início de semana e o diretor disse que os motivos para isso têm sido os dias chuvosos e também os surtos da virose que cercou toda a Manaus. E olha só, você que quiser ser doador, você precisa ter entre 16 a 69 anos, né, estar bem alimentado e bem de saúde, além de comparecer à Fundação Emoã com o documento e foto. E olha, esses tipos de doações são feitos lá na Fundação Emoã de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. Então não custa nada você ir lá, dar uma passada e ajudar quem precisa, né, de doação de sangue. Eu volto com você ao estúdio. Verdade, está feito o convite. Agora, olha só, dois homens foram presos no bairro São Raimundo por tráfico de drogas. Mariana Rocha tem mais informações. Exatamente, olha, essa ocorrência teve início lá na Colônia Oliveira Machado quando a polícia desconfiou da atitude de um cidadão identificado aí como João Lucas da Silva Ferreira, de 22 anos de idade. A polícia o abordou na rua e com ele foram encontradas algumas porções de maconha do tipo skank. Esse rapaz acabou levando os policiais até uma residência onde, além de mais maconha do tipo skank, que é a de mais alto valor que há no mercado, também foi encontrada uma pistola PT-40, carregadores de pistola, celulares, munições e muitos outros tipos de drogas também que a polícia ainda está identificando. Além do João Lucas da Silva, também foram presos o Erleson da Silva Alves, de 22 anos, e o Dila Rey Costa, de 26 anos de idade. Eu volto com você no estúdio. No próximo bloco, antigo Hotel Cassina, no Centro Histórico de Manaus, vai passar por obra de restauro. São 6 horas e 35 minutos. É daqui a pouco. Tchau, tchau.